Se vestir bem independe da idade, mas se você se vestir de acordo com a sua idade, você pode sim melhorar muito a sua primeira impressão, vamos dizer assim. Para comentar um pouquinho hoje sobre o que é que as mulheres na melhor idade devem usar, estou recebendo a estilista Tati Simão. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Feliz ano novo. Para você também, para todo mundo. Obrigada. Então, está certo isso, não tem? A pessoa que se vestir de acordo com a sua idade, ela fica... Com certeza. Com alguns truques a gente pode ficar mais elegante, não usar muito curto, nem muito decote, a gente fica mais elegante. Primeiro, deixa eu elogiar a tua matéria no Jornal da Manhã. Eu adoro a tua coluna, porque você traz, assim como na revista e aqui no programa, dicas que todo mundo entende e que todo mundo consegue usar. Ah, que bom, ficou feliz. É, porque às vezes a gente pega pessoas que entendem do assunto, mas não sabem transmitir o assunto, né? E você tem essa facilidade, tanto no falar quanto no escrever. Eu gosto de moda para usar mesmo. Eu gosto bastante da moda de passarela, conceitual, mas eu acho que para a nossa realidade cabe mais essa coisa de estar dando dicas, de aproximar mais para a realidade de cada um, para o biotipo de cada um. Tá. Tem algum primeiro segredo, alguma primeira dica para a mulher da melhor idade não errar no look? Acho que a regra básica é não usar a mini saia mesmo, optar mais pelo comprimento no joelho. É o que eu andei pesquisando bastante, vendo por imagens, é o que deixa a mulher mais elegante, comprimento no joelho. Tá. Agora tá super em alta aquela famosa midi, né? Isso, comprimento midi também, tá super liberado. Do joelho para baixo, tranquilo. O midi é no tornozelo, mais ou menos aqui, fica super elegante, fica bem bonitinho mesmo. Tá. Então assim, a principal, primeira dica, não usar mini saia. Exatamente. Deixa a coxa muito para fora, não fica legal. Não que não possa usar, né? Se for uma senhora toda enxutinha, toda por cima, tudo bem, mas não vai ficar um look elegante. Vai ficar um look mais moderno, mais despojado. Nós estamos falando de elegância, não que pode e não pode, né? Exatamente. Poder, pode tudo. Não tem mais nada proibido, né, Tati? Eu acho que o seu melhor conselheiro é o espelho, né? Ah, com certeza. Você se vestir e se olhar. Com certeza. Se você se gosta e tá se sentindo à vontade, é porque tá bem, né? Exatamente. Bom, vamos começando dando algumas dicas e nós já colocamos as imagens aí. O que você acha que é interessante uma jovem senhora usar? Ah, acredito que o vestidinho agora no verão tá super em alta pra todo mundo. E todo mundo gosta independente da idade. Então tá liberado, como eu falei, o comprimento é mais ou menos esse. Esse é um modelo bem alegre, bem colorido, não tem problema. Eu acho que uma coisa bem bacana que eu andei vendo nas imagens é inovar. Então a terceira idade tá apostando em cores, tá usando o que for tendência também. Se é tendência usar estampa tropical, usar estampa de porcelain print, pode usar também. Não tem problema. Não vai ficar, ai, nossa, tô muito idosa. Não existe isso, é tabu. Então pode estar usando as estampas da estação que vai ficar bacana. Pode ousar, né? Exatamente. Ai, que lindo esse amarelo. É um modelo amarelo, que é uma cor da estação também. O amarelo, vermelho, laranja, azul clean, são cores vibrantes e que ficam ótimas na melhor idade. Então dá pra estar apostando sem medo. E até rejuvenesce um pouco, né, Tati? Tati sai das cores sóbrias, né? Exatamente. E fica, se for um evento mais, formal, até tudo bem, ir com um bege, com um nude. Mas pro dia a dia, inova mesmo, pode usar. Esse é um modelo de estampa tropical, que é tendência de passarela, São Paulo Fashion Week. Dá pra estar sendo usado na terceira idade, melhor idade, tranquilamente. Tá. Aí uma composição também alegre, mas pra quem ainda tá com um pouco de medo, né? Não vou colocar um look inteiro amarelo, que eu ainda sou muito basiquinha. Então dá pra estar combinando uma saia escura com um casaquinho laranja ou um casaquinho amarelo. Aí dá pra estar variando a cor. Entendi. Aí um modelo que ele vai do elegante ao divertido. Então uma coisa também que é bacana na melhor idade é você poder ousar bastante. Porque já passou a vida inteira, já trabalhou, já criou os cílios. Então dá pra estar brincando bastante com o look sem medo. Então coloca uma cor diferente, pode usar um volume na saia. A renda é super elegante, então fica um look moderno e ao mesmo tempo divertido, diferente. Tá. Ai, que lindo. É, esse já é mais comportadinho, é uma gracinha. Dá pra estar sendo usado no inverno também, se for com tecido de lã, em metro. Ele é um azulzinho também super discreto e elegante. Então, modelo mais tubinho, deixa o corpo bem certinho. Aí já é um look mais casual pro dia a dia. Uma blusinha mais soltinha, dá pra estar sendo usado com estampa de animal print também, que as senhoras gostam bastante. Dá pra combinar com colar, colar alonga. Independente da idade, o colar nesse formato sempre ajuda a alongar a silhueta. E a calça de alfaiataria, que também a gente vai ver em outros looks, que é o melhor modelo pra melhor idade. É esse também, mais ou menos o mesmo padrão. Uma blusinha pro verão, alegre, descontraída. Na cor pink também, que é uma cor jovem, mas pode estar sendo usada sem problemas. Aí mais um modelo de tropicalismo, que é com casaquetinha. Glorinha Calil, né? Dispensa comentários a Glória, né? Quem quiser procurar, pesquisar alguns looks, dá pra estar procurando também na internet os looks dela, que ela se veste com extrema elegância. Mais um modelo, pra quem quer usar, mas ainda tem um pouco de medo, o blazer é essencial no guarda-roupa, então vale a pena ter um branco e vale a pena ter um colorido. Porque... É uma hora elegante, é essa, hein? Presta atenção. Combinando com a carteira, tá de bengala, mas tá com tudo em cima. Chiquérrima, é, adorei ela. Calça de alfaiataria, sapatilhinha combinando, vale também comentar a questão dos calçados. Se você não se sente confortável pra usar o salto alto, não usa. É melhor estar confortável e andando bonitinha do que andar torto por causa de um salto alto, ainda pode ser perigoso. Tá, ainda pode se machucar, né? Exatamente. Mais uma opção com o blazer branco, fica ótimo, dá pra estar usando por baixo, então a blusinha, se você ainda não quer usar no blazer de outra cor, pode estar optando por uma regatinha, uma blusinha por baixo. Se preferir, usar a regatinha mais larguinha na alça também. Aí, mais alguns looks são pra algum evento, se for algum coquetel, alguma coisa assim, dá pra estar combinando a calça de alfaiataria com cintura alta, pra dar um retinho, com umas blusinhas mais soltinhas na manga. Geralmente, as senhoras gostam de cobrir os braços, então é um ótimo exemplo. Aí, mais um com camisa agora. Uma camisa mais alegre, com estampa de opical também, com pássaros. Pode estar usando sem problemas. Pode ousar bastante, né, Tati? Exatamente. É, não é porque chegou na melhoridade que, de repente, você tem que se esconder do mundo. Ah, não, não tenho mais idade pra usar, não dá mais, agora eu vou usar só calça caqui e casaco por cima. Não, não precisa. Pode seguir as tendências da mesma maneira. Ó, o comprimento de saia que você falou, lindo, né, Chiquelle? Isso, ótimo. Tanto com saia, quanto com vestido. Então, dá pra estar usando... São inúmeras opções e inúmeras combinações. Basta ter um pouquinho de criatividade e de coragem, né? Aham. Sair um pouco do T adicional. Isso aí é a Carolina Herrera, também outra, não tenho o que falar, estuísta. Ela é reconhecida pelas camisas, então, camisa tá liberada em todas as idades, é extremamente formal, extremamente elegante. E fica linda em todas as estações, né? Com certeza. Então, camisa branca é outra coisa que, independente da idade, tem que ter no guarda-roupa. Tá. Aí, mais uma da Larinha Calil, com regatinha branca, combinada com casaqueto com renda por cima, que, como eu disse, a renda tá super em alta. E é elegante, então, pra não ficar transparência total, é correto usar por baixo uma blusinha, uma regatinha. Nunca usar somente a transparência. Mas uma opção, essa já é um pouco mais sóbria, ainda assim, fugindo um pouco dos tons tradicionais, que é com a calça mais chumbo ou azul petróleo, combinada com uma camisa em um tom abóbora. Geralmente, fica bem elegante. Chiquérrima, né? Olha que linda ela. Essa tá ótima também, com casaquinho acinturado, pode acinturar sem medo também, que fica bem bacana. Se for usar uma peça bem colorida na parte de cima, opta pela parte neutra na parte de baixo e vice-versa. Se for usar uma calça colorida, procura usar uma blusinha mais neutra. Aí, essa senhora é super elegante. Ai, que calça linda, Tati. Linda, maravilhosa, com transparência. Uma ótima opção. Então, fica super chiquérrimo, dá pra estar indo em eventos sociais, em algum coquetel, se for convidado em algum lançamento de loja. Pode optar por um look assim, que ele é ousado, mas é na medida certa, né? Ele é elegante também. Muito lindo. Eram as senhorinhas com chapéu, que também é bem bacana de comentar, porque no verão, geralmente a pele fica mais sensível. Então, dá pra estar combinando o chapéuzinho como acessório e ainda... Ai, que amor, gente. Olha, que graça. Principalmente pra quem vai passear em cidades litorâneas também. Exatamente. Fica tão lindo, né? Na praia, coloca um chapéuzinho. Não precisa ter vergonha. Compra um chapéuzinho e combina com o look. Não precisa coordenar a cor, como nesse exemplo. Pode ser um vestidinho colorido e o chapéuzinho neutro, sem problema. Essa também é uma senhorinha mais tradicional, com uma calça mais neutra, mas uma maneira de ficar bonitinha também. Combinando com o casaquinho com estampa, sobreposição de cores, fica bem bacana. Tá. Aí, mais uma bacana que é amarrando o casaco, amarrando o suéter nos ombros. Geralmente deixa elegante também. Pra melhoridade, fica ótimo. Combinar uma blusinha por baixo. Eu acho sempre bom levar um casaquinho pra se estriar, geralmente sempre frio. E você sabe que a gente vai envelhecendo e vai ficando com mais frio? A minha mãe me falou isso. É verdade? É. Jovem não tem frio, né? Não. Vocês estão sempre de regatinha, estão sempre... E não, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais frio. Acessórios também, né? Como é bonito elas usarem os acessórios. Exatamente, eu acho ótimo. Ou usarem? Apostar em brincos de pedra, pode ser uma pedra redonda, grande, como esse modelo. Apostar também bastante em casacos coloridos, estampados. Aqui já vem alguns modelos pra se for convidada pra uma festa, pra um casamento. Casamento é claro que não a cor preta ou branca. Mas o modelo pode estar sendo tanto o vestido longo quanto um terninho com saia longa. Não tem problema. Chique. Tem muitas dicas, né? Tem muitas dicas. Mas assim, eu acredito que algumas telespectadoras ficaram com algumas dúvidas no ar. Pode usar isso com aquilo ou o que que fica melhor. Então eu queria que você passasse teu telefone de contato. Ah, compreendeu. Se alguém quer conversar com a Tati, bater um papo. Ou mesmo se você é lojista e quer dicas pra montar looks pras suas clientes. Porque muita cliente entra na loja sem ter ideia do que é. Às vezes ela sabe o que que é, mas ela não consegue montar combinações práticas e que ela aproveite tudo que ela tem. Então a Tati pode fazer esse trabalho também de personaliz... Personal stylist, que chama, né? Que é dar dicas pras suas clientes ou mesmo pra você, lojista, de como montar looks. Até mesmo na vitrine, nas manequins. Com certeza. É muito importante, porque a vitrine é a cara da loja, né? Lógico. Pra que número que pode ligar, Tati? Então é 84312683. Pode ligar à vontade. E quem tiver Facebook e quiser me adicionar também, fica à vontade. Tira as dúvidas. É Tati Simão Estilista. Fiquem à vontade. Isso é muito legal, porque a melhoridade também já está adepta, né? Ah, com certeza. Porque elas estão revendo amigos, fazendo novos amigos e interagindo com muitas pessoas ao mesmo tempo. Com certeza. Obrigada, adorei te receber, viu? Imagina, obrigada a vocês. Bom ano pra nós. Ah, com certeza. Sucesso pra todos. E a coluna até sexta-feira. Ah, pode deixar. Não esqueci. Eu vou cobrar eles ao vivo aqui, Camila, agora. Obrigada, viu? Boa semana, tá bom? Olha, você viu aí algumas sugestões da Tati Simão pra você se vestir bem, independente da sua idade. Se você ficou com alguma dúvida, o telefone dela tá no seu vídeo. Ou você pode adicioná-la no Facebook Tati Simão Estilista. Tá bom? Intervalo rapidinho, mas não sai daí. Ainda hoje eu recebo o psicólogo Pedro Henrique Rusão, tem brinque legal e muito mais. Eu já volto. Você vai se surpreender com o que sua Tavarnaro pode oferecer.